A versão 8 do tradicional Microsol chegou pra você com diversas novidades. Confira o que o controlador de diferencial de temperatura para sistemas de aquecimento solar de piscinas traz de novidade. Possui exclusiva entrada digital para acomodar o modo de funcionamento da bomba, ideal para a filtragem da piscina. Esta entrada possibilita a instalação de um botão tipo campainha, que trabalha em baixa tensão sem oferecer riscos de choque elétrico ao instalador ou usuário. Com baixo investimento, você substitui as chaves comutadoras caras que trabalham em alta tensão. E, quando a saída for acionada manualmente, você pode consultar o tempo restante do acionamento manual para voltar ao modo automático ou desligado junto com as temperaturas e diferencial. Tudo isso pressionando apenas seta para baixo. A visualização irá permanecer por 60 segundos até voltar a indicação preferencial. Nesta versão, a Fugald Controls traz um menu facilitado reorganizado para que você encontre muito mais rápido as funções que você precisa. E com mensagens claras do que está sendo configurado. Com as novas indicações, ficará muito mais intuitivo para você identificar o estado das saídas, como, por exemplo, quando um LED de acionamento no display está piscando, indica o comando manual. A bomba permanecerá ativa até o tempo configurado na função 8, ou no menu TMAN. E o desligamento de controle, quando ativado pela entrada digital, permanecerá até o botão ser pressionado de novo. Além de todas estas novidades, foi adicionada a função de tubo a vácuo, que protege os coletores solares tubo a vácuo de choques térmicos. Verificando se o diferencial das temperaturas está dentro do valor seguro e fazendo a água circular em períodos regulares, com um timer cíclico. Uniformizando a temperatura do sistema, evitando danos à estrutura do sistema de aquecimento solar. Entre em contato conosco para saber mais sobre este instrumento e receba suporte da nossa equipe especializada em aquecimento solar. Tudo através deste e-mail. E inscreva-se na nossa newsletter e no nosso canal no YouTube para ficar por dentro de todas as novidades.